Fala Piaz e Gurias, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast O maior e melhor do sul do mundo Hoje vocês estão com o host mais perdido do mundo Júlio, estamos com um cara sensacional Que ajudou o podcast Lá do começo, o Paulão do X Galdério, que estava lá em São José Tem ainda lá em São José E abriu agora um novo Aqui em Curitiba Cara, é sensacional Ele vai contar a história que vocês vão adorar Mas antes vamos falar dos nossos parceiros Marcelinho Tatu O artista do Preto e Branco Vai lá, dá uma olhadinha no Instagram deles Você vai ver a primeira tatuagem, você vai falar Cara, eu quero fazer É o filho de outra pessoa, mas você vai querer fazer aquele filho de outra pessoa Tão perfeito que ficou Cara, é sensacional, corre lá no Instagram deles Dá uma olhadinha no Instagram deles Já faz o orçamento, é certeza, já faz o orçamento Eu sei que você vai querer fazer E também temos o Barberia Gentleman's O melhor lugar para se cortar o cabelo Em Curitiba Os caras tem uma promoção Promoção não É um Clube Gentleman's Que você paga fixo um preço R$109,90 É só para cortar o cabelo E tem mais um outro plano Que é para cortar o cabelo e a barba Você paga fixo Você pode cortar quando você quiser Se quiser cortar na segunda, você corta Se quiser cortar na terça, você corta de novo É livre Você corta o mês inteiro Por um preço único Então vem aqui O cara ganha uma cervejinha de brinde Tem uma televisãozinha para você assistir um futebol Os caras são sensacional A conversa deles flui Vocês ficam ali cortando o cabelo e nem percebem Quer dormir? Os caras colocam uma toalha no teu rosto Você dorme, cara É sensacional E ele passa o saco no teu ombro Assim que é uma delícia Venha para cá Barberia Gentleman's O melhor lugar para se cortar o cabelo em Curitiba E vamos com o Paulo Paulão, como é que você está? Quem é Paulo? Buenos, buenos Olha, Juliano É um prazer, uma satisfação Enorme ter sido convidado Para a gente participar do podcast contigo Não tenho palavras para falar Mas tentando te responder quem é o Paulo É difícil a gente falar da gente Mas eu sou uma pessoa simples Eu sou o que o pessoal me conhece No dia a dia Eu sou aquele cara bem-humorado Às vezes um pouco estressado Mas eu procuro ser um cara gente boa com todo mundo E levar a vida um pouco mais leve Porque a correria no dia a dia da gente é muito grande E se a gente levar tudo a ponta de faca Aí tu infarta meio logo Então eu procuro sempre ser um cara bem light Um cara bem tranquilo com todo mundo E como eu te disse Sendo eu redundante Como o pessoal me vê é o que eu sou no dia a dia E esse X-Galdério Galdério, pelo jeito, você é do Mato Grosso do Sul Lá pra cima Da onde que é o Paulão? Da onde lá do Rio Grande do Sul Eu sou natural de Porto Alegre Eu nasci atrás da Academia da Brigada Militar E toda Ainda nasci em casa com parteira Ah, na época nasci em casa Na época com parteira Então quer dizer assim Na verdade eu nasci meio de escorregão É o mesmo que a mãe disse E eu acredito até bastante no que ela me falou E O X-Galdério Na verdade o termo Galdério Hoje a gente tem uma conotação Ligada ao gauchismo Ao ser gaúcho Mas o Galdério nos primórdios lá De trás Ele era tido como uma pessoa Que não era muito bem vista Uma pessoa meio à toa Sem era nem beira Um teatino, um andante Que não tinha Mundos e fundos, digamos assim Mas graças a Deus foi mudando essa conotação E a gente Por ser diferente O contexto do Galdério A gente resolveu criar o X-Galdério Porque hoje a gente vê assim O que tem Espalhado aí pelo Rio Grande do Sul São Catarina O Brasil inteiro Do X O pessoal coloca lá O X-Gaúcho O X-12-Gaúcho O X-não-sei-o-quê O melhor X O gaúcho O autêntico, original Alguma coisa assim E o que isso fazia de frente O X-Galdério na verdade É o X-Galdério E com um slogan bem simples Que é o jeito O gaúcho de fazer X Então eu não me intitulo Como o original Como o autêntico Como o verdadeiro Como o melhor É o jeito gaúcho De fazer X Então é um É o meu jeito É o jeito que eu aprendi Lá em Santa Maria Eu nasci em Porto Alegre Me criei em Santa Maria E eu procurei Eu segui a escola Do X de Santa Maria E pra mim Eu acho que é a melhor O melhor lanche Que tem O melhor X no Rio Grande do Sul Pelo menos era Até onde você estava? Até onde eu estava Lá onde eu aprendia A fazer Onde a gente comia bastante Porque Cara Gaúcho é o seguinte Se tu é gaúcho Ou se tu não é gaúcho Mas tu chegou no Rio Grande do Sul Tu não tomou chimarrão Tu não comeu churrasco E tu não comeu o X Nas duas uma Ou tu não é gaúcho Ou tu não foi no Rio Grande Fora isso É tudo gente Eu já posso te falar um negócio Eu fui Eu fiz uma excursão lá Mas eu fiquei Fiquei em Gramado mesmo Mas eu conheci lá Canela As outras cidades menores Que tem ali Perto de Gramado Conheci Caxias do Sul Comi churrasco Tomei chimarrão Uma roda de chimarrão O X eu não consegui Porque foi o seguinte Gramado o que que é? Chocolate 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 E lá em Gramado Diz que tem o melhor fundi Do Brasil E tinha Ele tava perto Ele tava duas quadras Do hotel onde a gente tava Duas quadras E beleza Vamos comer então E tal Vamos comer o X E vamos comer no último dia A gente vai comer aqui Que tava livre Fundi Foi uma comida alemã Na Emenda do Gonçalves Foi uma festa E beleza Cheguei Chegamos pra comprar chocolate Tem Gramado Pra comprar chocolate Gastei duzentos e pouco Chocolate Falei Caralho Duzentos e pouco Cera de chocolate Isso aqui é muito Isso aqui é muito Eu falei Pra não A nega velha não brigar Vou pegar o dela E eu pago Ela vai ver Ela gastou quatrocentos e pouco Queimaram No último dia A gente comeu Lasanha do microondas Do Condor Do Condor Lá deve ter sido Tipo do Carrefour Alguma coisa É Era bem próximo ali Cara Então quer dizer Eu não comi o fundi E não comi o X Mas isso é uma desculpa Eu vou voltar pro Gramado Mas com certeza Só uma desculpa Não, mas o fundi não tem como é Cara A região de Gramado Canela É uma região muito linda Muito linda Muito bonita Então assim Quem puder aproveitar Principalmente na época de inverno Que Agora tá meio raro Mas que cai A neve Cara É muito lindo Vale a pena Tá raro ter inverno Exato No Brasil Quer dizer Você não sabe quando vai ser inverno Pode ser em dezembro Pode ser Pode ser Eu já falei Que eu ainda vou Antes de morrer Antes de ficar velhinho Ainda vou ver E vai em Curitiba No Natal Porque não tá longe Do jeito que tá tudo virado Do jeito que tá A gente tava no inverno De 38 graus Tamo entrando na primavera agora É a primavera agora Pô Ontem não vamos Acho que fez 34, 35 graus Segundo dia da primavera Não dá Eu não quero nem pensar O que vai acontecer No verão Perguntando uma passagem Já que falando isso aí A minha esposa Ela A gente já se conhece Há bastante tempo Ela foi minha primeira namorada E eu fui o primeiro namorado dela E ela Que me ajudou Eu idealizei o X-Valder E ela me ajudou A pôr em prática Ela é o Como diz o meu pai E isso é uma verdade A mulher É os três alicerces Da casa Nós somos um só Se a mulher Perder o marido Ela consegue manter A casa Família Os negócios Mas o homem Se perder A mulher A gente se degringola Todo Então A Baixinha Nós tivemos Há uns Cinco anos atrás Nós fomos pra Santa Maria Porque os meus pais moram lá A família dela também É de lá Então a gente foi lá Pra ficar uma semana Nós chegamos no dia 22 de dezembro Dia 24 Ela queria ir embora Infelizmente Ela sofreu um acidente E ela tem um problema De locomoção Então ela Sofre de pressão baixa Tem bastante pressão baixa Por causa disso Então ela tava quase Desmaiando no carro Ela disse Miléu no shopping Miléu no shopping Digo Pá mulher Deixa de frescura Né tia Aí Eu vi que a mulher Começou a ficar branca Digo não Acho que não é frescura dela Levei ela pro shopping Assim ela deu uma revigorada Tia 45 graus a sol E 50 graus A sensação térmica Literalmente Tu andava no asfalto Grudava O teu calçado no piche Era a coisa mais incrível E se o cara chegar e dizer assim Olha Pegar o ovo e fritar Como as vezes o pessoal Frita Frita Muito quente Tu olhava meio de longe Sente Aquela Só saindo Só saindo Aquele mormacinho Olhando Coisa Coisa Eu chamaria uma cidade Que eu orgulho muito Mas eu digo que é A filhal do caldeirão do capeta Porque é muito quente É muito quente É horrível E Por que você veio pra Curitiba? Qual que foi ela? Olha Esse assim Como eu disse A Dani Foi minha primeira namorada A gente namorou Por um ano e meio E depois nós ficamos Num espaço temporal De 19 anos Sem se ver Nesse meio tempo Eu casei E nasceu Meu primeiro filho Que hoje está com 30 anos E Às vezes O casamento Dá aquelas derrapadas E acabou Acontecendo A gente se parar E eu resolvi mudar de áreas Daí eu Pensei Eu não quero Ir pra muito longe Mas também não quero Ficar muito perto Então a minha A minhas alternativas Seria Santa Catarina Florianópolis E tal Mas aí eu pensei Eu não conhecia Na época Eu era bem mais jovem Eu vejo isso Há 28 anos atrás Aí eu pensei Se eu vou pra Floripa Aqueles lá São cidades De temporada Mal eu sabia Que Florianópolis Camboriú Tem vida 24 horas por dia Durante o ano inteiro Aí eu pensei Não Eu quero alguma coisa Que eu possa Desenvolver algum trabalho Que eu possa Ter uma profissão E correr atrás Aí eu pensei Vou pra Curitiba Se não der pra Curitiba Daí sim Daí eu vou pra São Paulo Mas eu sei que São Paulo Eu adoro São Paulo Fui inúmeras vezes lá Gosto muito de São Paulo Mas é uma loucura É uma cidade Que não dorme Literalmente Então Mas eu gostei de Curitiba Eu gostei muito do clima Gostei Das pessoas Que eu tive contato No início Pessoas que me acolheram Muito Sensacionalmente Eu tenho um carinho Muito grande Por várias pessoas Que me acolheram E foi um momento Difícil pra mim E Eu digo assim Foi muito top O povo curitibano Só ele é um pouco difícil Assim O pessoal é um pouco retraído Um pouco mais fechado Reservado Então é Difícil assim Da gente Conseguir conquistar A confiança Mas eu tenho Bons amigos Curitibanos aqui Eu tenho pessoas Assim Fantásticas aqui É um povo desconfiado A mãe já fala Desde o começo Não fala com o estranho Desde quando você é pequeno E segue a regra Segue a regra Mas nem me falo isso Isso me lembrou Me lembrou Um humorista daqui O Diogo Portugal Falando a mesma coisa Estava assistindo Um show dele Muito legal Aí diz assim A mãe sempre fala isso Aí Eu me lembrei Cheguei O curitibano Pegou a mulher dele Com Com outro cara Na cama Em casa E O cara disse Desculpa Eu não falo Que estranho Alguma coisa Nesse sentido Ainda bem Que eu não ganho A vida contando piadas Senão eu estava ferrado Eu sei Eu vi várias versões A do Rio Grande do Sul Você não vai gostar Deixa quieto Deixa quieto Eu vou dar O Contas Fala É minha vez agora É com ele Essa é a versão É verdade Você veio para Curitiba Tá Mas lá no Rio Grande do Sul O que você fazia? Você já trabalhava Nessa área De comércio Assim Já era empresário De outras coisas Ou não? Então assim Claro A gente Até conseguir A gente achar O O métier da gente O que você gosta de fazer Uma coisa é fato Eu sempre gostei De conversar Com as pessoas Eu sou um cara Bastante extrovertido Meio palhação Gosto de brincar E falo bastante Né? Então Eu sempre trabalhei Com vendas Representante comercial De algumas indústrias De São Paulo Lá do Rio Grande do Sul Mesmo E por fim Eu acabei fazendo Um curso Aqui em Curitiba Mesmo Quando vim pra cá Houve uma oportunidade De fazer um curso De corretagem De seguros Né? Na Panem Zeg E daí eu fiz Com eles E por problema De saúde Da minha mãe Eu acabei Voltando pra lá Porque meu pai Tinha uma corretora De seguros Que eles Estavam montando Ele mais um Outro Sócio E eu fui Trabalhar lá Como todos os ramos Né? Eles trabalhavam Só com seguro De vida E no fim Daí a gente Acabou Trabalhando Nessa área A gente Tinha algumas Seguradoras Mas eu tinha Uma cativa Que era o Montepil Da Brigada Militar Que era uma Seguradora Voltada pro público Da Polícia Militar Do Estado do Rio Grande do Sul Então eu tive A oportunidade De conhecer A história De muitos Brigadianos De muitos municípios Afinal Rodei por 101 municípios Do Estado do Rio Grande do Sul Dá pra dizer Que é praticamente Um quarto Do Estado Gostaria de ter conhecido Muito mais Porque tu Acaba conhecendo A diversidade Que existe Dentro do teu Estado E E a forma Do pessoal Se comunicar E muitas histórias Tem muita coisa Bonita Né? Quando eu vim Pra Curitiba Eu retornei Desses quatro anos Que fiquei por lá Eu tentei Fazer a mesma coisa Aqui Só que aqui O pessoal Tem uma outra mentalidade Não é tão aberto A isso E em relação A prostituição Do nosso mercado Securitário Também é bastante grande Aí eu resolvi Focar em alguma outra coisa Voltei a trabalhar Com representação E daí Passados esses 19 anos Que eu e a Dani Ficamos Separados A gente se reencontrou Aqui Na verdade A gente acabou Se reencontrando Por causa do falecido Agora me fugiu Aquela Era tipo Facebook antigo Orkut? Orkut Aí no Orkut A gente acabou Se reencontrando E a gente Retomou Nosso Nosso namoro Digamos assim E está durando Já estamos Há 17 anos Juntos De novo E A gente voltou Daí vim pra cá Comecei a trabalhar Com isso Mas nessa questão Do reencontro A gente Começava a ir Pra Santa Maria Sempre que a gente Ia pra lá A gente tinha Comer o tal Do X Saudade Comer o X Porque aqui Quando a gente Queria comer Algum lanche Tu ia Comprar X Pô Tudo bem O pessoal Está acostumado Mas o gaúcho Come muito A gente A gente não é Tido como Bom degar Fator A gente gosta De bastante Fartura Então O churrasco Quando a gente Vai fazer churrasco A gente não compra Lá Um quilo Dois quilos De costela É seis quilos De costela É uma ponta De costela Não interessa Se vai comer A semana inteira O resto Entendeu Mas Não pode faltar Né Nenhum pessoal Fala Ah vamos fazer Maionese Maionese Uma batata média Por pessoa Não Põe um quilo Lá pra quatro pessoas Quero saber É porque A gente Tem essa visão Assim De que Pelo menos Pode faltar tudo Mas a comida Não pode Então a gente Não desperdiça A gente não joga Mas quem vai Na casa da gente Pra almoçar Ou quem vai No meu lanche Ele vai sair Satisfeito Porque a gente vai Dar qualidade Com bastante quantidade Então a gente Sempre tenta aprimorar Essas coisas E na vida Nossa Também não é Diferente Então Daí Na falta Daqui De não ter Um x Como a gente Queria Ou achar Um x Parecido Com o nosso Eu falei Pra minha esposa Desde sempre Quando eu vim Pra cá Eu já queria Montar uma lanche Porque eu queria Algum negócio Assim que Pingasse Um troquinho Todo dia Mas a ideia Era abrir Uma lanche Neste lugar Último No início Quando eu vim Pra cá Não No início Quando eu vim Pra cá Eu tinha pensado Vamos lanche Nete Vamos vender Coxinha Croquetes Qualquer coisa Assim E depois Com a necessidade Da gente Ter que voltar Pro Rio Grande do Sul Tu fica Uma semana Lá Cinco dias Comendo x E dois churrascos Aí eu digo Assim Vou fazer isso Porque eu já Tinha trabalhado Na minha Jumentos Então Daí eu levei Dez anos Comprando Equipamento Comprando Aperto Aprendendo Estudando Pra fazer isso Um mês Daí abri Um mês Depois que eu abri Tive que trocar Todos os meus equipamentos Porque não dava Pra demanda Porque eu tinha comprado Assim Comprou pouquinho Achou Não vai dar nada Pois então Vai dar boa coisa Aqui Eu comprei assim A minha chapa A minha chapa De preparar Eu comprei uma chapa De 80 centímetros Isso aqui dá Me baseando lá No Rio Grande do Sul Porque a gente Eu tinha ideia De como Como girava Então eu digo Não Essa aqui dá pra iniciar Daqui a uns seis meses Eu troco Tinha Em um mês Eu tive que trocar Eu não dava Não dava pra mim fazer Eu tive que trocar De 80 centímetros Pra um metro e meio Aí a minha prensa Que também Tinha 80 centímetros Eu troquei Pra uma prensa De um metro Pra poder Caber mais lanche Você sabe Hoje Comprometer Comprometer a entrega Porque aí é uma cadeia Tu tem Produz Consegue produzir Embalou Tá bonitinho Mas aí Tu tem que ter os motoboys Sim E tu nunca sabe Quanto que tu vai vender Naquele dia Pode vender 2, 3 Ou pode vender 50 E não adianta Eu ter 10 motoboys Se eu vou ter Entrega pra metade E não adianta Eu queria vender a mais Se eu não tenho os 10 Eu tenho só 5 Não tem condições Então a gente Tenta fazer Um cálculo nisso aí E também por causa Da questão Por causa da questão De tráfego Tráfego É porque Teve um Interferes do tempo Teve uma época Aqui em Curitiba Que tinha um X Alguma coisa Que fazia tráfico Sério? Dentro do Sanduíche Era tráfico mesmo Tráfico mesmo É daí O pior é que Cara Olha eu não quero Falar besteira Mas se eu não me engano O dono que abriu Não era dono Dessa franquia Ah eu acho que Eu Eu ouvi falar alguma coisa Ele era o dono Mas essa franquia Não era dele Ele era um franqueado Que vendia Só que ferrou O nome inteiro De todas E os caras Era um famoso Não sei se existe ainda Mas eu não vou falar O nome também Mas o coitado Acho que Parece que ele não era Ele não era A franquia dele Ele era o dono De todas Mas ele não era A franqueada Daquela ali Ele só vendeu O nome pro cara Vendia bem Agora ele tem Nenhum porquê Mas só que O lanche Vinha com um plus Vinha com um trigo a mais Assim É Tia Nós temos que A gente tem que dar A mão apalmatória O brasileiro O cara Sempre dá um jeitinho Sempre Sempre Olha Pena que o pessoal Não usa o jeitinho Para as coisas boas A maioria Os caras utilizam Para as coisas Inóspita Digamos assim Ou Depreciativa É Eu já falei Que o Brasil Só não domina o mundo Com medo de perder A bolsa família Senão ele Ele dominava o mundo Acho que ele vem por aí mesmo Senão ele dominava Ele só não domina Que ele tem medo De perder a bolsa família Ah você pega Uma brincadeira Que a gente faz Desde pequeno Que é Qualquer casa Que tem corredor Você subir desde pequenininho Vai lá o cara Nos EUA E foge da prisão Assim Os americanos Ficam Nossa como ele fez isso Gente Qualquer criança Que não faz Qual que é o problema Mas enfim E Daí você abriu O X Galdera Aqui em Curitiba Mas da onde surgiu Porque assim O O hambúrguer Foi feito lá na Alemanha Em Hamburgo Vai lá o americano E Transforma num Fast food gigante Em várias marcas E tal E Transforma uma coisa mais famosa Aí vem no Brasil O X Salada lá O nosso X Salada Que geralmente é vendido por Por chinês No centro Até Eu comprava o X Salada Adorava No centro Comprar o X Salada E daí uma vez Pedi a ver um Suco de laranja E o X Salada Daí ele falou Suco de laranja E o X Salada Não Suco de laranja E o X Salada Aí tá Não quer molango Não Molango não Só o X Salada E o Laranja Aí ele foi lá Ele foi lá Foi fazer o X Salada Fez E o Tranquilão Aí quando eu olhei Na pia aqui Ele Colocou um negócio Pra bater ali A laranja Daí ele Procurou Procurou As laranjas Lá em cima O bicho subiu Na pia Que ficou marrom Aqueles Aí soltou As laranjas Cortadas Em cima Aí falei Pode ser Coca Aí foi a última Vez que eu comi Nesses lugares E era gostoso Não era ruim Aí vem Aí que eu quero chegar Aí vem o X de vocês Que é o Que é o X Mas como chegou Nesse tamanho De X Qual a história Desse X No Rio Grande do Sul Bom Só fazer uma parte No teu Lanche lá do chinês Cara Isso aí é só Ficar fortalecendo Pois é Não E eu quando era pequeno Nunca ficava doente Exatamente Talvez é isso Vou comer um Big Mac E eu vou me dar o diarreia Pois então Hoje em dia Gurizada já não tem Isso aí dá lombriga Dá qualquer coisa Nós lá não tinha esse problema Nós sem reche de pé Nós não dava nada Eu dava descalço Eu dava descalço Na rua Assim Pisava na pedra Nem se sentia Faz uns dois anos Eu fui pra pra praia Eu pisei no asfalto quente Ai, ai, ai Nunca foi assim O que aconteceu comigo Sempre pisava na pedra Eu não sentia Hoje eu tô andando no asfalto Não aguento Tem que colocar chinelinho Tem que colocar chinelinho Senão queima o asfalto Então Depois tem que passar Gurmitizei Bem isso Bom Então A história do X Relata Que Exatamente No ano de 1952 Veio uma Multinacional Americana De fast food Pra cá Hoje é sabido Que nós temos Três maiores Aqui Que seria A Bob's A McDonald's E o Burger King Mas Por mais que seja O famoso McDonald's Foi o Bob's Que veio Que implantou Aqui Na cidade do Rio de Janeiro O famoso O Cheeseburger Só que na época Se não me falo a memória Isso segundo A história que eu li Ele só fazia O hambúrguer O pão Uma saladinha O molhozinho E prensava Alguns anos depois Foi colocado o queijo Mas Virou um queridinho Da população Esse tipo de De lanche E o gaúcho Pra não ficar muito atrás Porque nós gostamos De colocar Qualquer coisa Que tenha carne Dentro do pão Então a gente lançou Foi criado Lá Acho que Em 1970 Eu não vou até dizer A lanchonete A lancheria Lá no caso Pra nós No Rio Grande do Sul A gente não chama Lanchonete A lancheria Não vou saber Te falar Porque tem umas Três ou quatro Que Meio Parelho Assim Algumas cidades Diferentes do Rio Grande do Sul Inventaram isso Então eles copiaram Essa receita Botaram tudo Num pão grande E cada um Deu o seu toque Só que em vez De ser aqueles Molho Tartar Ou molho rosê Que eles Utilizam A gente começou A colocar o que? Maionese Que é chupo mostrado Maionese caseira Tem que ser caseira Dá um outro sabor E essa miscelânea Do molho Com o suco da carne Que tu escolher Pra pôr Junto com os legumes Pra dar Aquele equilíbrio light Né Porque Não é nada calórico O x que a gente faz Não e outras Você tá comendo ali o que? Só comendo um carboidrato Uma proteína E uma salada E uma salada É tranquilo Então A gente começou a fazer Num pão um pouco maior Porque a gente gosta De comer um pouquinho mais É natural A gente não é Esbelto assim A toa Não conseguiu esse peso Com É bem trabalhado É bem trabalhado É bem trabalhado É suado o negócio É todo dia ali Perseverando Né Então a gente fez isso aí E cada região Do Rio Grande do Sul Resolveu adaptar Então Digamos assim O hambúrguer Que a gente faz Aqui o hambúrguer É um bolo de carne Desse tamanho Redondinho Aqui Mal passado por dentro E etc Ele é o carro-chefe Ele é a estrela principal Do hambúrguer Como eu costumo dizer O nosso x O x gaúcho O x rio-grandense Ele não é o hambúrguer Porque lá nós não chamamos De hambúrguer Nós chamamos de bife Ou bife de hambúrguer Que seria o que? Nada mais é que esse hambúrguer Só que ele é prensado Ele fica fininho Fica tipo assim Um centímetro de espessura Só que ele fica Num tamanho maior O meu hambúrguer Eu prenso ele Com 20 centímetros Mediante E claro Que daí Quando tu vai processar ele na chapa Vai fritar ele na chapa Ele dá uma Encolhidinha Porque toda a carne Submitida ao calor Ela dá uma reduzida Sai um pouco do sucone dele E reduz Exatamente Então É o conjunto da obra Que eu costumo dizer Se tu colocar assim Eu tenho clientes Que às vezes Chega assim Ah Tira o amonese Tira o ketchup Tira a mostarda Tem clientes assim Eu entendo que deve ser Para criança Os caras chegas assim Eu quero só A gente faz um cachorrão também Que o pessoal chama aqui De hot dog Diferente É prensado Aí a gente coloca ali Ontem mesmo saiu Um cliente pediu Eu quero só pão E as duas vinas Eu digo Olha vina Eu vou ficar devendo Eu tenho salsicha Aí duas salsicha Nossa salsicha tem em média De 23 a 25 centímetros Que vem lá do Rio Grande do Sul Então Só que era pão e salsicha Então quer dizer assim Se tu espera uma explosão De sabor disso Tu não vai encontrar Não vai Agora tu misturou Maionese Caseira De boa qualidade Um ketchup De boa qualidade Mas boa marca Eu trabalho só com marcas boas Eu não trabalho com as marcas Que eu costumo dizer A marca diabo Que é uma imitação Que tu olha assim Tu vê aquele Aquele ketchup Ele parece um Uma maizena ali Sim Você sai mais líquido do que Exato E uma coloração Aquele vermelho Meio desbotado Não Já é rosa É rosa Aquilo é rosa Então quer dizer assim Esse tipo de produto Não entra Eu pago caro Os meus produtos assim Eles não são Exatamente assim Baratos Mas eu acho que é um preço justo Pela qualidade Que a gente entrega Então vai tu colocando Maionese Cachubo Mostar Botando uma Malface Um tomate Um milho E ervilha De qualidade Mais a carne Que tu escolher Que pode ser o que Pode ser só um hambúrguer Pode ser um bacon Pode ser uma calabresa Pode ser um alcatra Picanha Frango A gente trabalha aqui Com a galinha desfiada Que é o mesmo frango desfiado Para quem não conhece galinha E também Agora a gente inovou Gosto muito Adorei fazer É um x de camarão Ui Se eu não fosse alérgico Não Puxa vida Mas eu ia gostar Porque não é camarão pequeno Não é aquele camarão Sete bárbaras Para morrer Não chega lá O pessoal tem vende camarão E tem molho Não O meus camarão É tudo camarão médio Cara Tu morre e é camarão E também Eu tenho um dx De repente Esse tu vai gostar Também De linguiça Que eu trago lá Quem você olhou para mim E falou Que você vai gostar De linguiça Eu não entendi Estudo bem Não foi uma situação capriciosa Mas Outro sentido Mas Mas é que ele vai no capricho Tipo Eu Até eu batizei o nome de Baitaca Daí todo mundo pensa assim Pô Mas o x Baitaca É por causa do cantor Baitaca Não Ninguém sabe o que significa Baitaca O que é Baitaca? Baitaca é a pessoa que fala demais Que conversa muito Que se expressa demais É essa situação Então o Baitaca Adquiriu o nome dele O apelido de Baitaca É justamente por causa disso Porque Baitaca também Se não me falha a memória Se reporta Tipo aquelas cartas Turritinhas Que falam bastante Então Daí se traduziram Para a pessoa Que conversa muito Que fala bastante Então ela virou O pessoal O Baitaca Hoje claro Musicalmente A gente tem essa visão Como muito conhecido Como muito conhecido O Baitaca Sendo a pessoa O cantor Na verdade Na verdade A intonação é outra Mas Esse Baitaca Ele vai com dois hamburos Mas Cara E o bom é que Essa linguiça Ela vem do Reganço É um dos melhores figuríficos Nós temos no Reganço Que é o figurífico Borrússia É top É a melhor linguiça É a mesma linguiça De pernil Que a gente utiliza Para fazer Um churrasco Então eu tenho um acordo Com eles Me mandam a massa Aí a gente modela aqui E o fundo da grota Daí sim Por causa da música Aí tem a ver Aí é um Um X maior É um Baita X Que a gente fala Que é um X de 20 centímetros Que vai quatro hambúrgueres Desse cara É muito fácil Eu vou te mandar um desses E tem um lanche lá De vocês que eu gosto muito Que é o de coração Puta Esse é foda Esse pra mim É o mais foda Uma porque eu gosto de coração Uma porque eu gosto de sanduíche E é misturado a mesma coisa Sanduíche com coração Não tem jeito Não tem jeito de errar E detalhe Ele vem inteiro o coração Ele vem inteiro Exatamente Enquanto vai Tu morde Tu tá comendo Tu sente que tá comendo Aquela Luta Eu falei que eu tô com fome Vocês estão falando Olha Vocês aí que estão assistindo Espero que estejam com fome Nesse momento Vão entrar lá E vão pedir Vocês não vão se arrepender Vocês não vão Vou fazer story antes Pra vocês irem aprendendo Eu vou pedir um X Galdério Antes Pra vocês irem Vendo eu comer Vocês vão dizer Puta eu quero Eu vou comer Não é mentira Vocês vão ver Mas eu tenho certeza O pessoal Não vai se arrepender Se arrepender Fale com a gente A gente vai tentar Então o Gaúcho O que você falou Em Santa Maria Que você aprendeu Mas só que todos os lugares Tem esse X né Exatamente X desagerados Tem Porque daí cada um Vai incrementando Conforme a sua Vai inventando Vai fazer um diferente É o que eu costumo dizer Assim quando as pessoas Chegam e dizem Ah eu queria fazer Um X igual ao teu Eu digo cara Cada um vai fazer o seu Vai fazer Posso te dar dicas Posso te Só que eu te digo assim A primeira dica Tu tem que estar afim De trabalhar sete dias por semana Tá Pelo menos aí Trinta dias por mês E Doze meses por ano Porque é assim É loucura Até tu conseguir Construir a tua marca Tu conseguir construir A tua história Tu é escravo Do teu trabalho Mas O que eu digo pessoal A gente Eu não sou aquele cara Egoísta Se alguém chegar e me pedir Alguma dica Eu vou dar Eu vou Claro Não vou revelar os meus segredos Meus temperos Isso é teu A foca até hoje Não revelou Você vai revelar o teu Exatamente Mas eu não estou aqui Para chegar e dizer assim Olha cara Te vira Eu estudei bastante Eu Eu Pesquisei Eu corri atrás Para conseguir Achar receitas Desenvolvi a minha receita Minha receita de maionese Eu levei seis meses Para Achar o ponto Achar o ponto Certinho Aquela Eu acho que não tem Nada parecido com ela Então assim Mas eu não sou um cara egoísta Eu não vou da minha receita Mas eu posso chegar e dizer Olha vai por aqui E desenvolve a tua Sabe E eu sempre procuro ajudar as pessoas Ao contrário Que tem alguns outros gaúchos Aqui que eu conheço Um Que eu tive aí Até eu socorri ele uma vez Ele Faltou As nossas salsichas Lá eu tinha E o dia que eu pedi Para ele uma informação O cara O cara se negou Então eu fiquei bastante chateado Porque é conterrâneo da gente Conterrâneo Uma vez se ajudou E acho que Acho que em todas as áreas Não só nas áreas As pessoas têm que se ajudar Exato Dando a mão Todo mundo vai crescer junto É isso que eu penso Eu penso assim Eu trago comigo Um ditado Que quem não vive Para servir Não serve para viver Tá Então assim Eu Eu sirvo bastante gente Eu procuro Ser muito amigo Procuro ser Bastante Leal com as pessoas Infelizmente Infelizmente a gente Vê que a reciprocidade Não é verdadeira Né Mas eu Põe nas mãos Do patrão celestial Lá ele sabe Ele está olhando Os nossos passos Ele Graças a Deus Ele tem trazido Mais gente boa Para mim Para Para o meu caminho E afastado As piores É Mas é o que a gente fala Você falou uma coisa real Cara Independente de quem faça Vai ser sempre diferente McDonald's É diferente do Burger King É diferente do Bob's Então Agora abriu o KFC Daí tem o Outro Que é concorrente Que é o Popeyes Eles fazem um molho parecido Mas não é igual Ao mesmo lanche Exatamente Claro que todo O lanche Ou todo O lanche Desculpa X Todo X vai ser diferente Um do outro Mesmo que se o cara Seja do Rio Grande do Sul Tenha crescido A mesma casa Os dois vão fazer diferente A mão A mão vai ser diferente E isso Quem se beneficia Quem quer É a gente Que vai comprar E vai achar O melhor lugar E vai virar fiel Não adianta Vira Se eu te disser Júlio Eu tenho um padrão De montagem Se eu mudar O padrão de montagem Não preciso mudar Todo ele Mudar por exemplo Assim Se eu coloco lá Primeiro O tomate Milho Ervila E põe uma alface E resolvo mudar Colocar alface Milho Tomate Ervila Dá diferença No sabor Dá diferença Cara É a coisa mais incrível Pode ser eu mesmo montando Eu fazendo A mesma coisa Montei um Montei outro Vai comer os dois Com o mesmo recheio Com a mesma quantidade Que é tudo nosso Lá é porcionado Dá diferença No sabor É a coisa mais incrível Eu não consigo entender Mas eu sei que Não dá Dá diferença É Não sei se Eu assisto uma coisa Muito legal Eu gosto Dessa história de alimentos Que é gigantes Dos alimentos Ah Passa na History Toda quinta Passa Se não me engano Passa uns Dois Três seguidas Eu não sei Quanto que é o inédito Mas eu sei que Então eu gosto Eu gosto de ver muito Sobre isso De alimento E isso que você falou De padrão De seguir um jeito De montagem Seguir um jeito Assim É batata Todos fizeram assim Todos Quando falam em lanches E todos são assim Principalmente os Irmãos McDonald's Quando criaram Claro O que fez o McDonald's Tornar o McDonald's Que hoje não foi ele Foi o Croc Mas os irmãos McDonald's Inventaram esse sistema De montagem E nesse sistema De montagem Que eles Fizeram E eles davam Um curso Tava lá o cara Do Burger King Que assistiu Que foi lá E criou dele Tava outros Tava o do Taco Tava nessa Fez um Com os irmãos McDonald's E tu vê assim Pra todos eles Sempre tem um espaço No Rio Grande do Sul Eu costumo brincar Com o pessoal Aqui por exemplo Tu vê uma pizzaria Em cada esquina O que mais tem aqui Na região de Curitiba Na região metropolitana Em Curitiba É pizzaria Tu não sabe nem O que tu pedir Ou onde tu pedir Porque existe Uma gama muito grande No Rio Grande do Sul Nós costumamos dizer assim Que lá tu tem Um X Em cada esquina Mas os dois No meio da quadra E o bom É que tem pra todos Sim Entende? Claro que daí Voltando lá No início O que que acontece Quando eu falei assim Da quantidade Que a gente poderia Fazer hoje Numa lanchonete Numa lancheria Dessas Que eu cheguei lá Logo depois Que eu abri Eu já tinha aberto Aqui uns dois anos Em São José Aí eu fui comer um X Na verdade Foi um cachorrão Aí até Um dos Lucão Lá Que era a minha referência O Lucão é muito antigo É um dos melhores Que tinha na época Hoje São bons Mas existem outros melhores E daí eu perguntei Pro cara Cheguei e disse assim Tchê Qual é a média de lanche Que tu tá fazendo? Ah né Hoje foi bom Eu fui comer Já era umas 10 horas da noite Digo Hoje foi bom Aí eu digo É Deu mais ou menos Sem lanches Daí eu parei pra pensar Cara Eu abro às 6h30 da tarde Que fico até as 11h30 No final de semana Na sexta Na sábado Eu chego a vender 200 Em 5 horas E ele vendeu Durante o dia inteiro Porque lá Ao contrário da gente Aqui Aqui o pessoal não tem Digamos assim O costume De comer lanche Fora do horário Normalmente Tu vai comendo Cheese Pizza Sushi Todas essas coisas assim Normalmente à noite Os nossos lanches São janta São janta Lá A maioria das lanche Net Das lanche guias Elas ficam 24 horas abertas Lá tu sai de uma balada Vamos comer um x Um cachorrão Tu É de manhã cedo Ah vou comer um x Tá aberto Tu vai comer um x Tu vai almoçar x Vai jantar x Então Há uma 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 tradição Uma cultura Nossa É muito cultural isso De tu Pode dizer até nem Nem Ir comer x Mas tu vai lá E comer um cachorrão Que a gente ama Mas a gente fala Ah vamos comer um x hoje E o pessoal vai Então tem uma cultura De tu Comer Consumir 24 horas por dia Aquilo ali Aqui eu já tentei Uma vez ali em São José Fiquei Dois Quase três meses aberto Colocando lá O pessoal Ah tem prato feito Tem Bife Tem Daí eu digo Não Não vai rolar Então rola A noite A partir das seis horas Seis e meia O nosso é Janta É janta Exatamente Almoço É almoço É comida E a janta É o lanche A não ser que você trabalhe Ai precisem 15 minutos Voltar a trabalhar Daí compra Alguma coisa rápida Exatamente Mas não É almoço E nosso lanche Daí chega em casa Tá mais relaxadão Pediu alguma coisa Pra comer Exatamente E daí Até o pessoal Descutei isso Exato Então daí No Rio Grande do Sul Tem essa cultura Lá pra nós O x é 24 horas E aqui o pessoal tem Então a gente Vê essa questão E procura tentar Trabalhar ela Mas ainda Quero algum dia Talvez aqui No Rebouças Que a gente abriu Agora Ontem No dia 24 Fechou 30 dias Que a gente abriu E Tenho até A intenção Mais adiante De repente Abrir A partir do meio dia Em diante Sabe Nas 11 em diante Alguma coisa assim Talvez no centro Tenha mais empresa E a galera queira Pegar uma coisa Rápida Exatamente Mas você acha assim No Rio Grande do Sul Você foi lá E viu lá O cara vendia Uma média Bem menor Do que aqui Você não acha Que aqui Vende mais Pelo Pelo Diferencial Porque não É um estilo Que a gente coma Que ache Em vários lugares Vocês são únicos Assim Eu acho que conheço Do mesmo jeito Dois Três no máximo Você e mais dois No caso Não exatamente Eu acredito sim Porque o pessoal Busca alguma coisa diferente Então assim É que nem a pizza Pizza Em todo lugar Tu vai buscar um diferencial Uma pizza gourmet Ou uma pizza Com uma receita Um pouco mais caprichada Ou com alguns ingredientes Diferentes E no No X Assim Hoje Comparando o X Com o hambúrguer A gente está muito Gourmetizado Os nossos hambúrgueres Aqui Então o pessoal Foca muito no que É no hambúrguer É no Aquele bolo De 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 cara E daí o pessoal Começou a Gourmetizar Colocando Um monte de molho Tem alguns hambúrgueres Desse tamanho Assim que os caras Bola Aqueles Espedos Tchê Desculpa Eu não compro Porque eu não sei Nem como comer Mas que não é Explosão de sabores Porque se torna Uma coisa Pesada Pesada Então daí O pessoal Amam o cheddar Aqui Cheddar Catupiry Ou requeijão Puro O cream cheese A gente coloca Como adicional Porque o nosso Lanche a gente procura Fazer o mais Tradicional Ele tem o sabor Exatamente Ele tem o sabor Teve uma vez Uma passagem Num shopping Que eu e a minha esposa Fomos Na praça de alimentação Daí eu entrei Nessa Na fila Para pegar um sanduíche Lá Eu pedi dois molhos Só Para colocar no sanduíche O cara Que estava na minha frente Ele pediu Sete Tipos de molho Sete Aí eu fiquei pensando Comigo assim Qual é o sabor Que ele vai conseguir Distinguir De sete tipos De molho Mais os ingredientes Que estão lá dentro Será que ele vai conseguir Ter Uma satisfação Palatável Disso aí Eu Já coloquei No máximo Três tipos Tu colocar mais Do que isso Eu acho um exagero Eu ainda tenho Alguns clientes Que às vezes pedem Além dos nossos Tradicionais molhos Que é a maionese Que eu tinha mostrado O pessoal pede Cheddar Catupiry E cream cheese Cara São seis tipos De molhos Diferente Que quando misturado Ele Por Deus Para mim Vira uma bororoba Eu não sei Se a gente consegue Distinguir Aquele sabor Daqueles molhos E mais O sabor Das carnes Que o cara Escolhendo Mas Gosto é gosto Gosto é do cliente É o legal da vida Como a gente Mas cara Eu vou indicar Até pro pessoal Que vai pedir O gostoso É o sentir O sabor Daquele sanduíche Principalmente de vocês Você sente o sabor Do sanduíche Você consegue Comer ali E sentir as camadas O que eu gosto Esse aqui é o coração Esse aqui É a salada deles Aqui Você sente o gosto Do pão Que é uma delícia Também Então Você sente Toda a camada Do gosto Agora você colocar Muito molho Você vai sentir Que gosto Do ketchup Então você compra O ketchup E joga Direto da boca Então Você quer sentir O gosto Do ketchup Você quer Sentir o gosto Do catupiry Lame Catupiry Mas ali É a explosão De sabores Esse é o diferencial E como você falou Do gourmetizaram Eu acho que os hambúrgueres Gourmetizaram tanto Ficou muito Um preço alto Aí você vai ver O X-Galdério Que a qualidade é boa É um preço Igual Desse hambúrguer Gourmetizado Que Pra quem quer comer bem Não vai matar a fome Tem que pedir dois Já o X-Galdério Você pede um Você fala Acho que amanhã Eu vou comer no almoço Pois então Porque o Curitibano Já não é acostumado Comer tanto Igual o X-Galdério Exato Quem não sabe O Paulo ajudou Bastante gente Lá no começo Do podcast Ele patrocinava a gente Levava E cara Não teve um Não teve um É Dos Dos participantes Que foram lá Comer E não falaram bem E nenhum Que aguentou Comer inteiro Falou Posso levar pra casa Todos levavam pra casa Todos levavam pra casa Porque ninguém Aguentava comer E gostou E não falava assim Tá Deixa aqui pra você Não Todos falavam Eu vou levar pra casa Portinho Portinho adorou Portinho Porque assim Eu amo assim Quando o pessoal Me dá um feedback Mesmo que seja negativo Porque eu não posso Ficar naquela zona De conforto Então se a gente errou A gente tem que corrigir o erro Se a gente não tá dentro Perfeição Nunca vamos atingir Só quem é perfeito É o patrão lá em cima Jesus A gente é Imperfeito Mas a gente tenta Se assemelhar um pouco Isso aí Então Claro que eu amo mais Os positivos Que os negativos Mas o negativo Me tira da zona De conforto Quando ele é Medido com Feedback Com prudência Porque eu já tive Alguns feedbacks Não direto pra gente Mas postagem No Google Coisa e tal Que a gente sabe Que são deles afetos Concorrente Funcionários Que não se enquadraram Não se encaixaram Então a gente tem Algumas coisas E alguns clientes Às vezes até Se tivesse ligado pra gente Ou tivesse mandado A gente teria resolvido De uma forma Acontento Porque a gente tá aberto Sempre A solução A resolver pelo melhor Sabe E graças a Deus Eu tenho encontrado Muito mais gente Disposta a isso Do que as pessoas Que querem só Te denegri Mas o feedback Negativo Ele é muito Importante pra gente Pra tirar a gente Daquela zona de conforto Então daí Te abre Te acende aquela luzinha Vermelha lá E pensa assim Olha Onde é que eu tô pecando Vou ter que melhorar Nessa questão Nesse quesito Seja montagem Seja na qualidade Do produto E tal Eu tenho meus fornecedores Eu Por exemplo assim Eu tenho hoje Cerca de 20 20 e poucos fornecedores Mas Tem um só Que eu compro batata Ele tem uma outra gama Que eu poderia comprar Um monte de coisa dele Mas eu compro dele Aquela batata De determinada marca Eu compro uma linguiça calabresa De uma marca Só daquela marca Se não tem Às vezes a gente repõe Mas voltou a produzir É daquela marca Então Eu procuro Pegar isso Esse tipo de coisa Assim Me fidelizo E fidelizo O meu fornecedor Pra poder Te propiciar Uma melhor Experiência Sabe Eu não gosto De ficar Eu não compro Por preço Os produtos Que eu pago Não são baratos Eles são Por terem qualidade São mais caros Eu não pego Difícil Praticamente impossível Comprar Produto Com data curta Que seria aquele Ah vai vencer Daqui a 20 dias Eu compro sempre Produto com data boa Tem que ter no mínimo No mínimo 60 dias De validade Porque eu tenho Isso Que normalmente Eu compro toda semana Então quer dizer Toda semana Que eu comprei Uma caixa De calabresa Beico Eu gasto Em torno De 80 kg De beico Por semana Então é Toda semana Eu estou comprando Então eu estou Sempre investindo E mesmo Que eu vá Consumir uma semana Que eu poderia Comprar uma data curta De 20 dias Eu compro Eu peço Sempre Uma data mais Longa Porque Na data curta Às vezes Como ele vem Embalado A vácuo Pode acontecer De perder o vácuo E mofar Eu já vi Muito tempo atrás Onde eu já Trabalhei com isso O pessoal lavava E mandava embora Eu não Se eu chegar Um produto Que está mofado Ou eu tento Devolver para o fornecedor Ou eu descarto Se por exemplo Assim Caiu Alguma coisa No chão Mesmo que tenha Caído com a Proteção Eu descarto Ah mas não Entrou em contato Não interessa Eu descarto Eu não quero Isso para mim Eu não vou Querer para o meu cliente Então A gente trabalha Com bastante seriedade E eu procuro Entregar o melhor produto Então Voltando Aqui no 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 Que a gente Coloca É que o Gaúcho gosta De comer Bem Então ele Inventa Ele Põe tudo Que ele Pode colocar Eu até Algum tempo Atrás Lá Quando nós Estávamos Ainda Na Joaquim Nabu Hoje nós Estamos Na Antônio Setim São José Eu Eu Tinha Um Ambulho De Cordeiro A gente Chama Lá Para nós É ovelha Né E Cara Pensa Num X Gostoso Mas é Que Como O pessoal Também Não Tem a Cultura De Comer O Carneiro O Cordeiro Aqui Então A gente Eu Tirei Até Porque É uma Carne Que Tu Eu Comprava Lá Paleta Comprava Um Pernil Dele E É Um Lanche Que Custa Caro Porque É Pouca Carne Que Vem E Carneiro É Caro Então Daí Eu Resolvi Tirar Por Falta Da Saída O Pessoal Não Estava Comprando Muita Ideia E Também Colocado O Custo Do Benefício Não Estava Sendo Muito Legal Nem Para Mim Que Estava Fazendo Nem Para O Que Está Consumindo Mas O Que O Gaúcho Puder Colocar Dentro Ele Vai Colocar Então Hoje De 23 A 25 Centímetros Que Vem Do Rio Do Sul Como Eu Falei Anteriormente O Meu X Tradicional Ele Tem 17 Centímetros O Baita X 20 Centímetros 3 Centímetros Pode Não Parecer Mas Dá Uma Baita Diferença Em Termo De Peso Normalmente Os 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 600 Gramas O Baita X Já Pula Para 1 1 1 Nossa Mas Daí Dá Para Família Duas Pessoas Normalmente Duas Pessoas Duas Pessoas Moradores De Rúdia Tata Fome Né Porque E Olha Lá Em Casa Acho Que Dá Para Mais 3 4 Pessoas Nunca Mais Vi O Cliente Ele Quando Nós Estávamos Lá Na Joaquim Nabuco Ele Ia Com Frequência Eu Brincava Assim Nem Sei Se Posso Falar Mas Eu Brincava Assim O Cara Ele Sentava Com Cada Polpa Da Bonda Em Uma Cadeira Ele Comia Dois Chega O Galder Meia Hora São Pelo Menos 2 Kilo E 300 É Muita Coisa Ele Comia Sozinho Eu Não O Cara O Dia Que Ele Foi Lá Ele Só Me Diz Assim Esse Segundo Aqui Tá Um Pouquinho Salgado Mas A Senhora Também Reclamou Ele Não Ele Comeu Sozinho Os Dois Aí Eu Encher Meus Parabéns Aí O Pessoal Diz Assim Ô Rivas Ô Galder Por que Tu Não Pega Não Faz Uma Promoção Quem Comer Em Tanto Tempo Não Paga Cara Porque Se Vem Esse Cara Eu Fecho É Isso Não Dá Para Competir Agora Com O Lanche Que A Gente Fez Por Enquanto Eu Tenho Só Aqui No Delivery Que É O X Patrona Que É Um X Pouquinha Coisa Maior Que O Baita X O Baita X Tem 20 Centímetros Esse Tem 28 Centímetros É O Que Ele Atinge Uma Média Dependendo Do Recheio Então 2kg 2,200 Só Ele Mas Ele É E Esse Cliente Falou Achei Muito Pequeno Achei Que Faltou Esse Tem Que Muito Pequeno É Mas Agora Vindo Pra Cá Pra Nova Franquia E Lá A Diferença Dos Dois Qual Que É Esse Aqui É Só Basicamente É Delivery É Retirado No Balcão Atendimento Balcão Retirada E Delivery E Tem Um Pouco Menos De Opção Do Que Lá Lá Aqui Eu Ainda Não Coloquei Os Cachorros Os X Doce Eu Tenho Um X Aberto Que É Muito Bom Entendimento Salão Lá Eu Tenho Tábua De Carne Que A gente Faz Entreveiro Faz Cupinche E Outros Tipos De Carne Que É Bem Bom Mas Tem Que Ser Servido Na Mesa Aqui Como Eu Não Tenho Mesmo Mesa Por Enquanto Então Algumas Coisas Não Não Pude Trazer E Lá Tem Música Ao Vivo Também Né Todo Sábado Nós Temos Música Ao Vivo Alguns Sábados É Só Música Gaúcha Mas Normalmente Eu Tenho Alguns Músicos Inclusive Tu Entrevistou Um Deles Aqui O William Moraes Que Faz Uma Pegada Música Gaúcha Música Sertaneja Faz Um Pop Rock Também Principalmente Ele Um Cara Muito Gente Boa Ele O Alisson Que É Outro Parceiro Nosso Também São Os Dois Caras Que Tocam Muito Eu Tenho Não Vou Fazer Injustiça Com O Pessoal Também O Adriano Tarou Música Nativista Cara Tem Uma Voz Excepcional Teve Agora Nesse Sábado Muito Bom Infelizmente Eu Não Pudia Uma Dupla Só Música Gaúcha Assim Que São Dois Caras Que Têm Um Espetáculo Tocando Música Gaúcha Show E Você Falou Você Compra As Comidas 60 Dias Antes De Vencer E Tal Gosta Melhor Qualidade Não Deixa Eu Lembro Uma Vez Eu Tinha Uma Pizzaria A Gente Escolhe Sempre Um Lugar E Pega Aquilo Como Seu E Sempre Fez No Lugar Eu Tinha Uma Pizzaria Bem Antiga Até Fechou E Ela Tinha Era Perfeita Só Que Ela Começou A Abrir Franquia Abrir Franquia Abrir Franquia Tem Tudo Bem Só Que Eu Já Percebi Começou A Qualidade Do Alimento Eu Adoro O Fran Catupiry Fran Dá Para Ver Que Estava Rançoso Já Estava Ver Que Estava Meio Durinho Porque Deve Estava Congelada Quanto Tempo Lá Aí Eu Tive Que Cortar Agora Abrir Uma Nova Novo E Você Mesmo Que Cuida Exatamente Eu Estou Ali E Estou Não Querer Abrir Uma Franquia Para Outros Assim É Esse Medo Eu Tenho Eu Tenho Até Ideia Disso De Abrir Uma Franquia Mas É Que Eu Sou Perfeccionista Nisso Para Abrir Uma Franquia Eu Não Vou Só Te Vender A Marca Tudo Que Tu Consumir Ali Dentro Vai Sair De Uma Cozinha Industrial Minha Tudo Datado Tudo Pesado Tudo Porcionado Então Vai Sair Com Qualidade A A A Tem Um Controle O Dia Que A Gente Se Propor A Fazer Isso A A Ter Um Controle Baseado No Consumo Do Pessoal Porque O Que Peca O Pessoal Fazer Abrir Franquias É Justamente Isso Tu Abre Uma Franquia Tu Vende A Franquia E Larga A quele Retorno E O Cara Vai Fazer Do Que Ele Quer Fazer Tu Tá Queimando O E E O Nome Do X Galder Pra Mim É Muito Importante Muito Muito Importante Então Assim O X Galder Não É Só Um Negócio Pra Mim Ele É Um Sonho De Um Negócio Que Eu Quis Fazer E Que Eu Juntamente Com A Minha Esposa Que Eu Fui Muito Entusiasta Disse E Me Apoia Até hoje Me A Toda Na Realidade Eu Não Vou É Filho Teu É É Meu Filho É O Meu Caçula Que Eu Vi Ele Sendo Gerado Vi Ele Nascer E Estou Vendo Ele Crescer E Não Posso Deixar Ele Se Perder No Meio Do Caminho Certo Então Isso Se Um Dia Realmente A Gente Conseguir Abrir Uma Tranquia Vai Ser Com Possa Suprir Hoje Nós Estamos Com Essa Filial Aqui Tenho Intenção De 2024 2025 Abrir Uma Outra Aqui Daí Com Salão Com Os Mesmos Mondos Que Nós Temos Mas Isso Eu Vou Deixar Para O Futuro Mas A Questão Hoje Da Franquia Não Existe Nenhuma Menção Da Gente Querer Fazer Alguma Coisa Porque Tudo Que Nós Fizer Tem Que Se Controlar Então Quem Resolver Comprar A Franquia Vai Ter Que Fazer Que Nem É Feito Nas Grandes Multinacionais De Fast Food Tu Tem Um Padrão E Tu Tem Que Usar Aquele Padrão Tu Não Pode Vender Outra Coisa Que Não Seja Aquilo Ali Então Essa É A Sitação Que A Pensa Muito Você Vai ter Que Abrir Treinamento Fazer Tudo Igual Você Fez É Complicado Abrir Uma Franquia Mas Um Que Pode Sujar Teu Nome Também Pode Crescer Teu Nome De Um Jeito Que Você Tem Que Produzir Mais E Mais Eu Já Vejo Essa Questão Até Nos próprios Funcionais Posso Até Aparecer Meio arrogante Nisso Mas Tem Funcionais Cheitos Assim Em tal Lugar Eu Fazia Assim Pois Mas É Que Aqui Mas Eu quero Fazer Essa forma Então Então Tu Abre A Tua Lanchonete E Faz A Tua Forma Porque Aqui Ou tu Faz Do Jeito Que Eu Quero Que É O Padrão Ou Não Faz É Simples Assim Então Imagina Tu Abrindo Uma Franquia Daí O Cara Diz Mas Eu Paguei Para Uma Franquia Eu Vou Fazer Não Não Vai 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 Se Lavrar No Contrato Todas As Cláusas Necessárias Para Manter Aquele Padrão Porque Se O Pessoal For Comer O X Lá Em São José O Padrão Do De Aqui Do Rebouço Aquele Curitiba Tem Que Estar No Mesmo O Cara Coma Lá E Como Aqui É O Mesmo Gosto É A Mesma Coisa Eu Produzo Tudo Lá Eu Trago Para Cá Por Cionado Então Tem Que Sair E Se For Então Essa Minha Laboratório Para Uma Possível Franquia Porque Tudo Que Eu Faço Tudo Que Eu Vendo Produzo Aqui O Mesmo Fornecedor De Pão É O Mesmo Que Me Traga Lá O Mesmo Bacon É Tudo Igual Eu Produzo Lá Porciono Lá E Trago Para Cá A Única Coisa Que A Manipula Aqui É Os Legumes Alface Tomate Essas Coisas Que Eu Manipulo Mas O Resto Vem Tudo Porcionado Pronto De lá Para Cá Dentro Dos Preceitos Que A Vigilância Nos Exige Dentro Do Que Tem Que Ser Feito Normal Esse É o Único Problema De abrir Uma Franquia Mas Tudo Vai dar Certo Vamos Ver Crescer Mais Ainda E Aonde Que Acha Qual Instagram Onde Que Compra Então Nós Temos Assim Eu Tenho Um Instagram Do X Galderio Lá Seria O Arroba X Galderio Oficial Um Ou Só X Galderio Oficial E Aqui Nós Temos O X Galderio Rebocas Eu Abri O Instagram Também Ele Está Bem No Inicio Mas Está Começando A decolar Nós Temos Os Canais De Venda Pelo WhatsApp São José Dos Pinhais Que Atende São José Em Uns Três Quatro Bairros Próximos Lá De Curitiba Que É O 41 99551 21 31 Esse É WhatsApp É O 99650 25 51 E Nós Temos O Nosso Aplicativo Só Entrar No Play Store Tem Lá O X Galderio Oficial Pelo iFood Também Dá Pedir Lá Também Pelo Aplicativo De Vocês Também Pode E O Aplicativo O Pessoal Tem Desconto De 15% Na Primeira Compra 7 E Recorrente Em Todas As Compras Fidelidade A cada 50 Pontos De Compras Ganha 40 Reais De Voucher Para Poder Fazer Um Pedido E Olha Que Tem Um Mundo De Cliente Eu Fico Bastante Fascinado Com Isso Que O Pessoal Realmente Utiliza Os Vouchers Legal Para mim É Uma Questão Ah Tu Está Dando 40 Reais Não Tem Problema É Uma Satisfação Que Eu Vejo Com Prazer Mas É O Melhor Market Que Existe Até Hoje É O Boca A Boca Não Existe O Melhor Market Ainda Claro Tem Muita Coisa Que Cresce Com Internet Televisão Mas O Melhor Market É O Boca A Boca Tanto Para Te Derrubar O Cara Vai Contar Para 10 Pessoas Que O Lugar É Ruim O Lugar É Bom Ele Vai Contar Para 2 3 Mas É On Market Positivo Mas É Positivo Tu Quer Ver Assim Olha Aproveitando Esse Enlace Que Tu Me Deu Aí Eu Tenho Cliente Aqui Tem Um De Campo Lar Eu Não Me Lembro O Tem Um Restaurante Em Campo Largo Ele Passou Até O Endereço Tudo E A Hora Que Eu For A Campo Largo Eu Vou Passar Para Prestigiar Ele E Ele Chegou E Disse Assim Não A A Gente Veio Comer X De Vocês Aqui O X Gaúcho Mas O Senhor Vem Aqui Faz Alguma Compra Alguma Coisa Não Não Eu Vim De Campo Largo 50 Lanchado Sabe Aí Tio Fiquei Me Sentir Assim Olha A Minha Responsabilidade Eu Quero Vim Fazer 100 Km Para Vim Comer Um Lanche Eu Falei Para Eles Espero Que Pelo Menos Tenha Atingido Um Pouquinho Das Expectativas Não Não Só Atingiu Como Ainda Vou Trazer Mais Familiários Na Próxima Vez E Eu Tenho Clientes De Fazenda Rio Grande Que Vem Pelo Menos A cada 15 20 Dias Os Caras Vêm Batem Um Ponto Lá Com A gente Eu Já Falei Para Eles Tem O relógio Contra Só Passar O dedão Ali Porque Os Caras Vêm Eu Tenho Gente De Geral Caria Tem Gente De Campinas Campina Grande Sul Aqui O Pessoal Veio Para Espeitar A Nossa Tábua De Carne Entrever O Cara Chegou E Disse Assim Eu Fico Assim Estupefato Digamos Assim Eu Fico Estasiado Por dentro Por fora Sim Porque É um Reconhecimento Do Trabalho Que a gente Faz Das Horas De sono Que eu Deixo De dormir Porque Hoje Eu durmo Uma média De 4 Horas Por dia Por noite De sono Sabe Então A gente Anda Sempre Sabe Que Tu não Consegue Dormir Tu não Consegue Descansar Tu Porque Não é só Eu e minha esposa Que dependemos Da empresa Eu tenho Funcionários Que dependem Eu tenho Fornecedores Que também Nos rendem Eu tenho N Preocupações E E Quando o pessoal Vem e te elogia O pessoal Vem e Te dá Esse afago É gostoso É Reconhecimento Trabalho Reconhecimento É fantástico Mas eu volto Sempre a falar Eu Não é por isso Que eu Fico na zona De conforto Eu sempre Fico Por mais Que o pessoal Digamos assim Me Enalteça O nosso produto A qualidade Tudo Eu sempre Fico pensando Que Em algum ponto Eu ainda posso Melhorar alguma coisa Seja no atendimento Seja na entrega Seja na qualidade Do produto Seja na invenção De algum outro Produto Então A gente não para A minha cabeça Assim Ela maquina Muita coisa Para A gente sempre Tentar oferecer Alguma coisa melhor Então agora A última Foi esse O X-Patrola Que a gente Trouxe de 28 cm Ainda está Meio tímido Mas a gente Vai fazer uma Campanha Não dá Para parar Não dá Para no tempo Um exemplo Foi esse Que você Falou na metade Do podcast Que você Foi lá Num lugar Que você Falava Que Ah Esse aqui É o lugar Que eu sempre Gostei De ir Mas agora Tem outros melhores Que ele Por quê? Porque o cara Parou no tempo O cara Não quis renovar Achou que Não O meu é melhor E pronto O meu é bom E vou ficar assim Para sempre E nunca quis renovar Nunca quis renovar Foram surgindo outros Com outras ideias E foi melhorando Talvez esse cara Ficou parado no tempo Por isso que não conseguiu Crescer Verdade E Eu vou te dar um exemplo De um cara Que tem lá Ele fechou agora Ele se aposentou Na verdade Que é o Paulo Lanches Ele foi tido Como sempre O melhor X De Santa Maria Só para ter uma ideia Assim O chapeiro dele A última vez Que eu tive lá Que eu fui lá Na lanchonete dele Faz uns Uns quatro anos Na época Já fazia Mais ou menos Trinta anos Que o chapeiro dele Trabalhava com ele Sabe Ele Então E ele é um Ele é um dinossauro Digamos assim O produto sempre Foi o mesmo Com muita qualidade E Eu não sei Como é que ele resistiu Porque ele era A única Lancheria Que eu conheço No universo Que só vendia No dinheiro Nossa Ele parou no tempo Literalmente Mas Ele Tinha Vou te dizer uma coisa Hoje ele se aposentou Porque ele Fazendo isso Ele foi inteligente Nisso Porque o produto dele Era a qualidade Todo mundo ia Ninguém ia lá Pedir fiado Porque ele não vendia Era só no dinheiro Então o pessoal sabia Se vamos loucar o lanche Vou ter que pagar no cash E ele sempre vendeu bem Então ele Volte e meia Ele me contando Ah eu fui pra Europa Eu vou pra viagem Por que? Não tem custo de cartão Não tem custo de voucher De alimentação De nada disso Que a gente perde muito Nisso aí Hoje tu tem um voucher Ele te cobra 6, 7% Então quer dizer Fora as taxas bancárias E tudo Então ele trabalhava Sempre no dinheiro Ele pagava todo mundo No dinheiro Fornecedor à vista Tudo Então a rentabilidade dele Era muito maior E eu te digo assim Eu não conheço No universo Aqui na face da terra Quem consegue fazer isso E ele conseguiu Ele trabalhou Acho que por baixo Uns 35 anos Desde o início Até o dia que ele fechou Por que ele não vendeu? Por causa da marca dele O Paulo Lanches Vai ficar eternizado Em Santa Maria Como o melhor X Da região E se ele vendesse Pra alguém Poderia acontecer Com o que nós Tava falando Da questão da franquia Sim Alguém chega lá Ocupa o nome Mas decai Começa por um monte De coisa diferente E ele tinha lá Tipo assim 10, 12 tipos de lanche E era aquele padrão Não é que nem a gente Que eu tenho DX 3 tamanhos de pão 4 tamanhos na verdade Porque eu tenho o Mini X Que é o tamanho Dos hambúrgueres normal Aqui Tenho o X tradicional O Baita X E o Patrol Então ele tinha um Tamanho de X 10, 12 tipos de sabores E era aquilo ali E os cachorrão tradicional Mas eu vou até dizer uma coisa A qualidade do cara A qualidade né O cara resistiu todo esse tempo Do jeito arcaico Por causa da qualidade Por causa da qualidade E o cara sabia que só pagava assim Mas pô Vale a pena Vale a pena É então Não Quando tu gosta do troço É como eu digo assim Não vem o cara Vai fazer 100km de volta É É o que eu falei A gente Não sei se é só daqui Do Paraná Ou Rio Grande do Sul também Ou o Brasil inteiro Quando a gente pega um lugar É nosso Pizzaria é nossa Aquela hamburgueria é nossa Aquele lanche é nosso Então tipo é nosso É esse Você não pode falar mal Ah eu não gostei do cat Uma delícia Que você está falando do meu lugar É gostoso Pode ser ruim Mas você gosta Você gosta Então a gente adota aquilo Como se fosse nosso Exato É Tinha uma pizzaria que fechou lá Mas o senhor aposentou Nossa Até hoje a gente falou Pô Não tem igual Calabresa hoje Não tem igual Não tem igual Isso é muito bacana Eu acho muito bonito isso E como eu costumo dizer Sempre para os meus clientes Se vocês forem ver algumas avaliações As respostas que eu dou Eu sempre digo Olha a casa é tua O rancho está de porteira escancarada Volte sempre É de vocês Porque realmente O que eu faço Eu faço com muito amor Com muito carinho Mas eu Além de fazer Porque eu gosto O que eu estou fazendo É para vocês É para vocês Que a gente procura fazer O melhor lanche Que eu consigo fazer Não é o melhor lanche Da região Não é o melhor lanche Do Brasil É o melhor lanche Que eu consigo fazer Que eu consigo entregar Esse é o X Galdéria Esse é o jeito gaúcho De fazer o X É o meu jeito gaúcho Sabe Então eu procuro fazer Tudo com muito amor E carinho Por exemplo A gente tem o X de costela A maioria dos X de costela Que o pessoal faz O pessoal diz que mora A costela O pessoal desfia a costela A minha costela Ela é de uma raça europeia Aqui o pessoal fala em anos Anos é a febre A coqueluche no momento Anos 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 O meu é Heripor Que não perde nada Inclusive até o mesmo preço Do anos Não perde nada Só que eu acho que ela é uma costela Pouco menos gorda E tão macia Quanto a de ambos Só que ela vem lá de Santa Maria Do Rio Grande do Sul Eu aço ela Na minha churrasqueira Lá no X Galdéria Em São José dos Pinhais E a gente porta ela em cubos Então quando tu me pede O X atucanado Que é o de costela Tu tá comendo a costela A carne de costela Assada no espeto Como a gente sempre fez No Rio Grande do Sul A minha costela Ela não é uma costela Que se desmancha Como o pessoal Costuma fazer no barco Ou com papel Celufone Papel alumínio Porque Nada contra É bom Como diz o pessoal A costela daqui é boa Porque até quem não tem dente Come Mas só que tu perde A essência da carne A carne ela não tem que ser Se for Uma costela fogo de chão Tudo bem Tu vai deixar 12 horas ali Ela vai desmanchar Mas quando tu come Ela por dentro Ela tá com gosto De fumado Do carvão Ou da lenha E as que o pessoal Costuma fazer aqui Nas churrasqueiras No bafo Tchê Pode notar Posso Gente Me perdoem Podem até achar Que tu tá falando besteira Mas ela Tu vai comer uma carne Com gosto de salmoura Porque o sal grosso Vai dar uma derretida Ele vai ficar por cima E vai ficar molhado De sal Tu vai comer E por dentro Tu não tem gosto De churrasco Não tem gosto De Não tá salgadinho Ou Com sabor De fumado Então A gente procura fazer Como a gente sempre fez No Rio Grande do Sul Carvão Sal grosso E espeto Pra mim O churrasco é assim Sal de parrila Sabe como é que é feito Sal de parrila Não Qual que não O pessoal aí paga 9, 10 pila 12 pila Meio quilo de sal de parrila Sal de parrila O sal mesmo Sem temperado Porque até pra mim A única coisa Que tu vai temperar Talvez ali seja O porco Ou O ovelha Ou carneira Tá Com um temperinho diferente Um chimichurri É Mas A carne em si É sal grosso Mas o sal de parrila Nada mais é que tu pegar Um sal grosso Pega um quilo de sal grosso Pega metade do pacote Coloca no liquidificador Ele dá umas pulsadas Tu dá umas pulsadas Se o grão é assim Tu deixa a metade do grão Virou sal de parrila E tu vai pagar Um pila Dois pilas De um quilo do sal Aí o pessoal Que não tem Esse entendimento Vai lá pagar 9, 10 pilas No sal de parrila Só porque ele é triturado Um pouco mais triturado Que o sal grosso Só que também Tem um detalhe Quanto mais fino O grão Do sal Mas ele vai salgar Caralho Então por exemplo Assim Tu pode pegar Meio quilo Um quilo de sal grosso E temperar Uma costela Depois tu bate Ela não vai ficar salgada Mais Agora se tu pegar Mesmo um quilo Dois quilo De sal de parrila É mais fino Rapaz Tu não vai aguentar Comer Então ele Não precisa temperar Muito Só vai colocando Um pouquinho por cima Porque ele vai espalhar E vai pegar O sal Então fica uma dica Por isso que ele não se tempera Churrasco com sal fino Se tu temperar com sal fino Não vai ficar salgado Pra caramba Fica demais Sal rico E o sal de parrila Também É usar Bem pouco Com consciência Bem pouco Fazer igual aquele cara Assim Bem pouquinho Ele só pode dar um E Bom Só vou mostrar aqui Eu trouxe saudade Do Rio Grande Trouxe uma Polar nova Aqui pra gente A Polar antiga E a Brook Que é a bebida deles Tradicional Do Rio Grande do Sul E tem até um Um diferencial aqui Caranja De cola De cola E essa aqui É a coqueluche Nossa Essa aqui é a mais nova Que é a Sabor bergamota Mais conhecida Da gente Aqui com mimosa Eles chamam de bergamota Essa aqui é o E é top É top Eu só não abrir Essa aqui Eu quero tomar Com minha filha Todas E vou te dizer uma coisa Essa aí Eu não estou vencendo Vendete É mesmo? Não estou vencendo Vendete A galera gostou Quando eu trouxe ela A questão de uns seis meses Pra mais ou menos Atrás Ela saia muito De vez em quando Porque saia mais O Guaraná Brook Que é o Que o pessoal conhece Sim É o mais conhecido Mas rapaz Depois que a gente Andou fazendo um pouquinho De divulgação Da Brook E ela veio com uma nova Embalagem Ah rapaz do céu Vende Vende mais Que a Brook Guaraná Pena que é só lá Não tem de seiscentos Não tem de dois Tem garrafa Tem de garrafa De garrafa nem se fala Eu tenho o sonho ainda De trazer mais Versões da Brook Pra cá Só que o que me viabiliza Hoje é a logística A logística Torna muito caro A gente trazer o produto Porque esse produto É só vendido lá Sim Então É difícil de tu Não é igual trazer Guardar Jesus Vai ter que vender muito caro Porque não vai valer a pena Não vale a pena Exatamente Mas eu acho horrível Guardar Jesus Paguei caro Uma vez experimentava Meu Deus Ele é no mínimo diferente É Muito doce Muito doce Muito doce E na verdade Ele é um Guaraná Misturado Eu acho que com Groselha Alguma coisa Eu não sei se ele é o mais parecido Do Guaraná Talvez ele seja o mais parecido Da fruta Guaraná E a gente Tome o Guaraná Antártica Que é bem misturado E não chega próximo É tipo as coisas Que comem açaí O açaí que a gente toma Come do osso Não é nada a ver Com o açaí real O açaí é horrível Tem gosto de terra Realmente O açaí Tem gosto de terra Isso é verdade Tanto que eles comem com peixe Lá pra cima Eles comem com peixe É lá Eles comem com peixe É Eu tenho um jogador Até que uma vez Ela falou Eles querem açaí Mas querem com granola Não sei o que Eu quero com peixe Quero com granola Aí os caras riram dele Mas lá pra cima Lá no Pará O açaí mesmo é ruim Mas é misturado com Guaraná Com açúcar Então a gente não sente gosto Talvez o Guaraná Jesus É o mais próximo Do Guaraná possível E a gente não sabe É horrível Não é gostoso Outro detalhe Só falando pra vocês É que quase ninguém Tem esse conhecimento Que o Guaraná Fruc Tanto o Bergamota Quanto o Guaraná Fruc normal Ele tem 48% menos açúcares Tem um teor reduzido E não é light Não é light Não é zero Ele tem 48% menos De redução de Olha que legal E eu acho que é um dos únicos Refrigerantes Que tem uma Uma redução tão grande assim Esse Esse light E E polar zero É mais em pelotas Que vende Mais Daí lá vende mais Lá vende bastante Lá você vai Você toma zero Acho que se o processo Aqui pra Ponta Grossa Eu acho que vai virar Com a gente também Vamos adorar Nossa Brincadeira Ponta Grossa E Bom Obrigado por ter vindo Espero ter gostado Espero ter contado Um pouco da sua história Olha Eu agradeço demais O convite Peço desculpa Se me passou alguma coisa Ah Antes de me finalizar Só um detalhe Que eu esqueci Eu até trouxe uma colinha Aqui Vou ter que botar os olhos Porque depois dos 50 Não se enxerga mais nada A gente falou tanto do X Da escola de Santa Maria E eu não posso deixar Fazer essa menção A Canoço Que é uma disputa Muito acirrada Do X de Santa Maria Com Canoço É mesmo? É Tanto que Até outrora O pessoal Tinha institucionalizado Alguma coisa assim Que Santa Maria Era a cidade do X E até eu tinha comprado Essa versão Falava com meus clientes Até Mas aí eu Tipo Cara Não vou falar besteira Sem pesquisar Fui dar uma pesquisada E daí eu fui ver Que na verdade Há uma lei De número 5.990 Do dia 7 de janeiro de 2016 Da Prefeitura Municipal De Canoas Onde estabeleceu O dia 28 de maio Como o dia do X Naquela cidade E ia ser comemorado Anualmente Com a instituição Do Festival do X Então Tenho que dizer assim Para os meus conterrâneos Santa Mariense Porque eu sou Santa Mariense de coração Que os nossos prefeitos Lá Os nossos políticos Perderam a oportunidade De colocar o X De Santa Maria Como a cidade do X Literalmente patrimônio Da cidade E perderam Por causa E E parabenizo Ao prefeito De 2016 Pelo ato Pela Inovação Pelo carisma Porque realmente Lá As duas cidades Tem muito cajulão Tem muita lancheria E o cara Tomou uma iniciativa Que veio a brilhantar E colocar Digamos assim Canoas No mapa Da cidade do X Pois é E o negócio tão tradicional Do Rio Grande do Sul Sabe da onde que é agora Exatamente Talvez não seja Mas o cara conseguiu Conseguiu e Dô a mão ao Palmatório E ainda fez um festival Da De X Então quer dizer assim Pô Eu acho Fantástico Esse tipo de coisa Que o pessoal faz Não só relacionado ao lanche Mas qualquer coisa Que venha Para Digamos assim Colocar a cidade No mapa do Brasil É destacar Para as coisas boas Eu acho fantástico Sim Igual o nosso carne de onça Exatamente Turou um patrimônio Falando disso Carne de onça É que uma coisa Puxa a outra No fim Eu me delongrei mais Mas eu tenho Um funcionário meu Que ele é Meu chapeiro Ele é do Maranhão também Aí ele chegou E disse que um amigo dele Convidou ele para comer Tal de carne de onça Daí ele chegou E disse Ah foi Sentei lá Aí o cara disse Não Vê uma carne de onça Para nós Aí ele ficou pensando Cara Mas onde é que os caras Conseguem capturar a onça Para trazer E ficou com aquele troço Na cabeça Assim Aí os caras botaram A carne moída crua Lá para ele Lá em cima Da broa Da broa Aí ele chegou Ele olhou assim Falou para o amigo dele Falou para o garçom Não dá para dar uma passadinha Disso aqui não Não sei não é Os caras quiseram bater Eu não sabia Onde é que eu metia a cara Diz ele Porque para mim Eu não gosto de ser carne crua Aí me aparece com carne crua Eu pedi para dar uma passadinha Na carne Eu ofendi os caras Os caras queriam me bater Depois é A gente tem que estudar Um pouco a cultura local Porque senão A gente acaba passando vergonha E ele chegou a comer ou não? Não comeu Ah Cara Arnão é uma delícia Arnão é muito bom Muito bom Quando eu vou a churrascaria Ou eu faço churrasco em casa Eu sempre Na churrascaria eu peço sempre para o garçom Me traz o O boi gritando Para mim tem que ser carne Bem mal passada Então você quando você comeu carne de onça Então você amou Mas fala tia Volte e meia eu faço Eu adoro carne crua A carne de onça Tia Eu não pesquisei Não vi quem que inventou Mas o cara que inventou Fez uma jogada em mestre O cara é brilhante Eu tenho que dar mal ao patói Eu tenho que bater palma para o cara Para mim É um dos melhores pratos cruz Que eu já comi Sabe Até porque Eu sou gaúcho Eu adoro carne bovina Mas o cara fez Uma receita perfeita Se o cara não tinha gás em casa Falaram fazer crua Falaram fazer crua E acabou Descobrindo a roda E é muito bom Então muito obrigado Por ter vindo Espero que tenha gostado Espero que vocês Tenham gostado também Se divertido E aprendam um pouco Da cultura gaúcha E do Poxa Galdério Peçam Não se façam Não te faz Não te faz Está se passando Mas então Eu agradeço A oportunidade de vocês Peço desculpa Por qualquer Deslize que a gente tenha Passado Me coloco A disposição De vocês Do podcast Me coloco A disposição De todos os Curitibanos Enfim Todo paranaense Todo brasileiro Todo gringo A gente está aí Para servir vocês O que a gente puder A gente vai estar sempre Estendendo a mão E espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Sigam a gente No Instagram Nas redes sociais Principalmente no Youtube Mas como nem tudo são flores Vamos ao nosso último quadro Que se chama Pauta Quente O quadro da família brasileira O quadro Onde as vovós estão assistindo Estão bem loucas É uma sensação É um quadro Onde eu vou fazer perguntas Aqui O Paulo vai responder rápido Sem pensar muito Vamos começar Você sempre quis abrir o seu negócio Sempre Quando um cliente pede uma comida Você dá Ou você vende Eu entrego Bastante carinho Bastante amor E quando você vai cobrar um funcionário Você cobra na frente dos clientes Ou prefere cobra atrás Ou prefere cobra atrás Estou reservado E o que você deixaria escrito na sua lápide Aqui jaz um gaúcho feliz Olha aí Sensacional Muito obrigado Sigam a gente Sigam o Paulo Também Sigam o X Galdério Peçam o X Galdério Você vai adorar E não se esqueçam de assistir E compartilhar Com o amiguinho Com a amiguinha Com a vovó Com todo mundo Beleza? Então até a próxima E tchau Muito obrigado Um abraço a todos Deus abençoe